Hoje aqui peço a vocês um pouquinho de paciência porque eu quero comentar o PS1 do Grêmio, nada mais do que o PS1 do Grêmio, fazer uma retrospectiva para justificar, porque dia desse, num grupo que eu participo, no grupo do Pro Grêmio, eu vi um comentário sobre golpe no Grêmio e tal, meu pedido de demissão dessa diretoria. Eu quero dizer a vocês que eu não estou querendo golpe nenhum, eu estou procurando que o Grêmio possa vir a ser protagonista no futebol brasileiro novamente, e eu estou dizendo que essa administração é uma vergonha, uma verdadeira vergonha, porque eles estão falando, eu não vou nem entrar no aspecto corporativo, de finanças, nenhum problema do que eles estão deixando acontecer com o Olímpico, que é um absurdo patrimonial, mas eu vou falar hoje só de campo, de futebol, eu vou dizer o seguinte, desde o início do ano eu venho pedindo que o Renato não fosse recontratado, pois o Renato foi recontratado, maior erro da administração do Grêmio, foram lá beijar o Renato, abraçar o Renato, os três patetas aqueles, no primeiro momento, quando ela tinha o Calef, foi outro pateta, que foi até lá a cobertura do Renato, olha porra, pelo amor de Deus, o presidente do clube é o patrão do técnico, então quem é que tem que vir? Dá um telefonema para o sujeito, diz, olha, eu queria falar contigo para ver se a gente acerta, vou te mandar uma passagem, vem a Porto Alegre, não, foram os três passear no Rio de Janeiro, e na casa do Renato, tirar a fotografia, olha, coisa de guri de calça curta, coisa de quem sabe dirigir a Associação Leopoldina Juvenil, me desculpem, porque a Associação Leopoldina Juvenil é um clube social, compra cloro para a piscina, mantém o clube limpo e compra saiba para as quadras de tênis, não tem que fazer mais nada, agora o Grêmio não, o Grêmio é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Grêmio tem um orçamento de quase 800 milhões de reais, e eles gastam tudo e ainda vem pedir suplementação, tudo porque são uns incompetentes, são uns incompetentes, eu chego a ficar bravo em dizer isso, porque é uma verdadeira barbaridade essa administração. Agora vamos ao futebol, então o primeiro que eu pedi para ir embora, Renato, não devia estar aí, se nós tivéssemos tido aí o o Filipão, como eu pedia, ou se quisesse trouxessem o Arce, sei lá, nós teríamos um outro Grêmio, vocês têm certeza, teríamos um outro Grêmio esse ano, porque o grupo não é um grupo de elite, mas é um grupo para estar na Libertadores, é um grupo para no mínimo chegar numa semifinal de Libertadores, é, esse é o grupo do Grêmio. Então, vamos lá fazer umas avaliações, vamos lá. Primeiro, vejam vocês o jogo da semana passada, o Grêmio jogando com dois jogadores na zaga que estão completamente fora de condição física, e ainda tinha no banco um aleijado, coitado, que Deus me perdoe chamá-lo de aleijado, vou chamar de aleijado para o futebol, que eu não sei o que vem fazer no Grêmio. Quer ver, Rodrigo Eli e Gênes, aí no banco o Rodrigo cai, olha, gente, pelo amor de Deus, isso é elementar, isso é elementar, será que o Jeromel não conseguia jogar com o Natan aquela partida e não seria muito melhor? Quer dizer, o Renato está completamente fora desse mundo, está vencido, tem que embora, não pode mais treinar o Grêmio. É isso que eu venho pedindo. Muito bem, saímos da zaga, vamos agora para o resto. O Grêmio não tem um volante com tensão. Agora, vocês querem ver as barbaridades feitas pelo Grêmio nessa janela em contratações? Vamos lá. Primeira delas, goleiro. Goleiro. E trazem esse argentino. Pelo amor de Deus, o homem jogava no Celta de Vigo da Espanha. Será que o Grêmio precisa de um goleiro que foi mandado embora do Celta de Vigo? O Grêmio mandou embora dois excelentes goleiros, um que frequentou todas as seleções de base, o Breno, outro que chegou a ser chamado para treinar com a seleção principal, que era o Grêmio, que vinha fazendo grandes atuações, para trazer o Marquezinho. Eu não vou nem comentar esse Cabral, não sei das quantas, que é uma vergonha esse sujeito no plantel do Grêmio. É uma vergonha. Mandam embora o Adriel. E aí vai. Adriel, Grande e Breno, para trazer Marquezinho e esse Rafael Cabral. Ora, meu Deus, se era para ter um goleiro para resolver, o Grêmio tinha a condição de ter trazido o Cássio formado em casa, para resolver. O Cássio ia embora e queria vir para o Grêmio. Não, não foram nem falar com ele. Querem outra? O Gatito Fernandes, lá no Botafogo, que está sobrando. É um baita de um goleiro. Jogadores com experiência de Campeonato Brasileiro, jogadores com experiência de Libertadores, jogadores vencedores, grandes goleiros. Não. Trazem essa naba que está aí. Pois bem. Então, aí é o primeiro. Agora, querem mais? Fábio, na lateral direita, é um ex-jogador. Vocês estão vendo? Não joga mais. Não joga mais. Não é um erro essa contratação. Agora, recentemente, eu vejo que o Grêmio está procurando renovar com o Reinaldo. Minha gente, o Reinaldo tem 34 anos de idade. Já nos fez perder quantas partidas. Ah, vou renovar com o Reinaldo. Não, não é um absurdo. E mandaram embora o Cuiabano, titular do Botafogo, que vai valer 40 milhões de euros no ano que vem, na mão do Trexton, lá do Botafogo. É, é isso sim. E trazem ainda um outro lá, um tal de Mike, que é uma coisa horrorosa, que não consegue nem jogar. Então, está aí. Vejam quantos erros. Querem mais erros? Vamos adiante. O Grêmio, na janela de meio de ano, quando eu pedia jogadores prontos para o Grêmio, no mínimo, puder alçar voo no Campeonato Brasileiro, me trazem três jogadores sem experiência. bons? Pode ser que sim. Pode ser que venham a dar resultado. Mas jogadores como esse que vieram, a não ser o centroavante que o Grêmio não tinha, o Grêmio tem embaixo. O Grêmio tem o Natan Fernandes. O Grêmio tem gente ali para isso. Ah, agora vem o Natan dando certo. Está dando certo. Mas o Natan também daria, se o Renato desse espaço para ele. Ninguém vai me dizer que o Natan não daria resultado. Ninguém. Ninguém vai me dizer porque ele provou que ele sabe jogar. Ele só não está jogando porque o Renato não dá espaço para ele. Essa é uma grande verdade. Então, ninguém desaprende. Então, três jogadores para quê? Para compor o plantel? Para compor o plantel. Porque ele me traz o Arezzo do Uruguai e bota para jogar na Copa Federação Gaúcha, me parece que é esse o nome, e bota em campo o Bright White. O Bright White, eu já disse, jogador de segunda divisão espanhola, até está jogando bem. Mas vocês querem ver uma coisa? O Bright White custa 25 milhões de reais por mês. 25 milhões de reais por mês. Isso é uma loucura, minha gente. Com um contrato de dois anos, e o Grêmio vende o Gustavinho por 50 milhões. Quer dizer, o Gustavinho, que era jogador para vender por 40 milhões de euros, o Grêmio vendeu por 10. 10 milhões de euros são 50 milhões de reais. Você sabe o que é isso? É o salário desse dinamarquês em dois anos. Mas isso é uma barbaridade. Isso é jogar o dinheiro pela janela. Isso é não saber administrar. Isso é loucura. É loucura de quem não sabe o que está fazendo no comando do Grêmio, com um orçamento de 600, 800 milhões de euros, que é o orçamento do Grêmio esse ano. Quer dizer, são uns tolos em termos de gestão. E estão provando que, em termos de conhecer o futebol, são piores ainda. Com tudo isso, eles estão lá. Então eu quero dizer a vocês, torcedor gremista, que eu estou aqui é para defender o Grêmio. Eu estou aqui como torcedor e como homem de gestão. Eu conheço a administração. Sou empresário há 55 anos. É, desde meus 18, portanto. Então eu conheço muito bem o que é cuidar de uma empresa e o que é saber aonde investir o seu dinheiro para ter retorno. Esses administradores do Grêmio são, do ponto de vista de gestão, uma vergonha. E o que eles estão fazendo no campo de futebol é criminoso. Pois vejam vocês que o Grêmio, o coitado do Grêmio, esse ano está brigando para não cair e para conseguir jogar o ano que vem a segunda divisão sul-americana. É por isso que eu peço ao presidente Alberto Guerra que renuncie à administração do Grêmio com a sua diretoria e que nos permita ter uma eleição este ano convocada pelo Conselho Deliberativo para eleger uma diretoria à altura do Grêmio. É isso. Não é golpe. É uma diretoria à altura do Grêmio. Pois é isso, minha gente. Até a pé nós iremos. Sempre com o Grêmio.